a start agora o que eu quero além do start stop clear aqui ó eu quero clicar aqui nas células e ligar essas células fazê-las ficarem vivas que eu preciso pra isso eu preciso colocar alguém escutando o mouse ao mouse quando você clicar aqui ó você liga a célula pra mim como é que a gente faz isso a gente tem um negócio a licença nós vamos ligar no canvas no canvas que é a área que está aqui nós vamos capturar o clique do mouse como é que faz isso assim ó canvas aí o objeto canvas que está lá dentro que a gente conhece lembre-se do seguinte esse canvas aqui que eu acabei de criar aqui o esse new canvas aqui ó ele é essa classe que eu criei dentro dela tem outro canvas que é a área da tela que aquele tag html nossa html então não vamos confundir as coisas tá então aqui a nossa classe canvas dentro dela tem um objetinho canvas do html esse cara aqui ó é que vai pegar o clique do mouse é esse cara aqui ó a gente adiciona um escutador de eventos a de evento lice né qual evento clique aí vai pegar esse evento e passar pra dentro da função chamada mouse event mouse clique mouse clique não criar aqui agora o que que o mouse clique vai fazer vamos jogar no console aqui ó console.log o que que é esse evento aqui do mouse clique aqui ó o que é o mouse event que tem uma coisa inclusive a informação importante que nos interessa que é esse aqui ó layer x e layer y que é a posição x y que o mouse tocou aqui ó e tocou aqui ó então você vê que 335199 aí eu cliquei de novo agora foi ali ó layer 380 203 tem várias coordenadas nesse evento do mouse várias coordenadas tem o cliente tem um screen um monte de coisa mas o que nos interessa no momento é o layer então vamos lá vamos implementar pegando esse layer e calcular qual é a minha a minha coordenada x y aqui ó como é que eu vou saber pela posição do mouse qual é a minha célula o que que é a minha boa então vamos ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí